Aí ventei pro SBT. Foi aí que eu te conheci, assim. Aí que eu lembro, assim, do Rio, né? Que teve a... A corrida que a Pan era... A gente transmitiu. Exatamente, a Pan era parceira. Olha que louco, e foi o dia que eu conheci o Emílio. Olha como é que é a ligação só do Emílio. O Emílio tava lá, né? Eu tava lá. Eu conheci, não. Tá vendo? Olha como é que o mundo é pequeno. Eu fiquei nos box. Você ficou nos box, né? Não, é que o Bola foi no primeiro ano, não foi no segundo. Primeiro ano, primeiro ano. Eu entrei no segundo, que foi a corrida de 97. Eu fui no primeiro ano. 97. A segunda. Eu fui quando o... O André ganhou. 96. Ele mesmo. O Bola foi no primeiro ano. Eu era estagiário na Jovem Pan, no segundo ano. Aqui? No Rio? No Rio. Que era no Rio. Sim. Era 94,9. Sim. Se você viu todos aqueles postes, o aeroporto... As bandeirinhas. Escrito 94,9, Jovem Pan, até o aeroporto, saiba que fui eu. É mesmo, né? Saiba. Você pendurou tudo? Cara, uns 25 quilômetros deve dar, mais ou menos. Ainda teve aquele cara lá. Puta, esse cara. Que raiva desse cara. Não vou te citar o nome. Tinha um cara que trabalhava na Pan. Na Pan do Rio ou aqui em São Paulo? Aqui de São Paulo? Eu não vou falar o nome dele, não. Aí, eu fui... Aí eu falo. Eu era da promoção e eu fui ordenado. Não, não. É que eu fiquei puto com esse cara. E esse cara... Eu também. Não, meu pai... Esse cara... É profissional em sair falando. Não, teve um cara que era da Jovem Pan. Acho que a gente era do comercial. E esse cara veio no Rio e botou um terror do caralho. Se o Tutinho não vê, 94,9. A rádio tava bombada até o aeroporto. Vocês têm que dar um jeito. Cara, era eu e mais um maluco. Era poste, amarrava, era um galho ardente da Jovem Pan. A gente foi colocando. Do aterro do Flamengo, a gente foi. Mas assim, uns quatro dias trabalhando que nem um filho da puta, mano. Sério. Colocando. E dando gás. Foi quando eu conheci o Emílio. Aí tinha o caminhão da Pan, né? Sim, bonito pra caramba. Aí foi quando eu conheci o Emílio. Me chega esse cidadão e o Tutinho. E eu não sabia nem mal quem era o Tutinho. Eu tava na rádio, sei lá, sete, oito meses. Aí. Pô, a rádio tava bem falada no Rio pra caralho, né? E eu aqui, ó. Estagiário. Tava bem falada pra caralho a rádio, né, meu? Nossa, como eu vi Jovem Pan. Aí o cara chegou e falou assim. Gostou, Tutinha? Mandei muito bem. Eu falei. Mandou o caralho, meu irmão. Porque eu tomei de sol pra essa porra. Porra, foi um trabalho. Aí eu lembro que eu conheci o Emílio. Eu lembro. Eu lembro de ver o Emílio e falar. Caralho, esse cara é muito bom. Eu só ficava vendo o Emílio trabalhando. Eu encostava-se no caminhãozinho. Ficava igual um idiota. O Emílio era monstro. E ele é. Estamos ao vivo aqui no Rio de Janeiro. Que sensacional. E tava o Batista. Cabeça. Conheci o Batista também nessa oportunidade. E eu estagiário ali só. O Emílio é muito rápido. O Emílio é muito rápido.